Que nem o juiz, eu também sou de fora. Mas não é que por ser de fora que eu não vá ser bem recebido. A universidade tem um papel importante em nos dizer sim, você é bem-vindo. Vem, pode vir, não dá pra privar o conhecimento. Se a universidade é pública, ela vai ser assim até o fim. Oh, abre alas que nós quer passar. Oh, abre alas que nós quer passar. A universidade tá devagarinho deixando de ser una. Tem multiversos na poesia das versões. A história construiu uma lacuna. As poesias periféricas são grandes intervenções do conhecimento oral. A escrita não é escrava da grade curricular. Ela é o sopro da liberdade ancestral. Na escala da humanidade, o conhecimento não é escolar. O conhecimento tá no café de manhinha, no abacate nascendo no quintal, no voo raso de uma galinha ou no abraço de um amigo quando vê que cê tá mal. Conhecimento é sensibilidade. Por isso que eu digo que uma boa universidade é aquela que não foca no seu próprio umbigo. Surge, então, uma necessidade de reinventarmos um modo de ver a cidade. Não é sobre ditar uma ver a cidade. Aprender só é possível em comunidade. Desculpe a educação tradicional de acadêmicos e freiras, mas depois de freira e minha utopia ficou sem freio. Meus colegas falam que isso é devaneio, mas decidi fazer diferente. Queira ou não queira. Cansado de muros sedentos por pontes. O caminho é escuro, mas a luz no horizonte. A pesquisa está na estante. O professor é um tutor do instante, que acompanha o desejo do aprendente. O aprendizado é uma bela dança independente em torno de algo bastante instigante. E eu aprendi que se depende sempre de tanta muita diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. Já passei por muitos lugares, muitos saberes, muitos sabores. Encontrei muitos amigos e muitos lares, muitas tristezas e muitos amores. Sei que sou de fora, mas estou longe de ser juiz. Interessante pensar que onde você mora influencia muito naquilo que você diz. Quando fui em JF, fui abraçado pela universidade. Então essa poesia é uma forma de afeto que eu encontrei de demonstrar minha saudade.